Olá pessoal, aqui é o Enéas do site www.equilibriocontinuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT Eu quero passar hoje mais um vídeo de um exercício prático da EFT E hoje eu queria falar sobre medo, medos e fobias Ora, é um universo tão grande a questão de medo De um modo geral todos nós temos medo O medo caracteriza tudo na nossa vida Nós estamos sempre presos ao medo No sentido benéfico, o medo nos dá segurança Para que a gente não dê um passo no perigo Esse medo é bom Porém, por outro lado, existe aquele medo que nos paralisa Nos paralisa, nos deixa presos a certas coisas que nós não conseguimos fazer Eu quero fazer tal coisa e não consigo Por exemplo, existem medos mais simples Como que nos paralisa, vamos dizer Mas há medo de dirigir Tem pessoas que têm medo de dirigir, não conseguem dirigir por medo Ou medo de andar de avião Medo de andar de elevador Medo de falar em público Medo de uma barata Tudo isso nos paralisa Para quem está de fora, que não tem esse medo Pode parecer algo engraçado Mas para quem vive esse medo, é um drama E a EFT, como técnica energética É uma ótima técnica para tirar esses medos Eu gostaria de fazer com você hoje Um exercício prático da EFT para o medo Vou deixando logo claro, bem claro, logo no começo Que é um exercício genérico E talvez não entre bem em detalhes de como é o seu medo Por exemplo, o medo pode ser Eu, na minha experiência de trabalhando com tanta gente Eu vejo que tem dois tipos A gente poderia chamar de dois tipos de vítimas do medo Vamos dizer Um, é aquela pessoa que recebeu um trauma forte E por causa desse trauma Teve um medo pesado na vida Podemos dizer, por exemplo Vamos dizer Uma pessoa que tenha Inesperadamente tenha sido assaltada na rua Aí ela desenvolveu um medo De andar na rua Isso foi um evento específico na vida dela Ela foi assaltada É um evento específico Isso de um modo geral Até não poderia dizer Ser mais fácil, mais difícil Trabalhar com EFT por isso Mas a minha experiência é que muita gente Trabalhando um incidente Uma lembrança específica Tende a ser mais fácil para se resolver Ao passo que o outro tipo de pessoa Outro tipo de vítima do medo É aquela que recebe ainda Uma sucessão constante De traumas De ataques Podemos dizer Que ela está sendo Repetidamente atacada Por alguma coisa Que cria dentro dela Uma crosta de identidade Dizendo Eu tenho medo Talvez isso não seja tão claro na vida Mas Isso pode ser visto Pelas suas consequências De como ela Como ela vive na vida Essa fobia na vida Ansiedade Fobia Medo na vida Isso lógico Na minha experiência prática Requer um trabalho mais detalhado Requer um trabalho mais Um pouco mais Vamos dizer Demorado De qualquer maneira Eu não posso garantir Que você possa ter o resultado na hora Ou não sei quanto tempo O que eu posso garantir É que a EFT Ela é uma técnica ótima Para trabalhar o medo E você pode fazer um pouquinho por dia Seja consistente Confie na técnica Seja consistente Que aos poucos Quando você olha Quanto menos você espera Você olha para trás E você vê Que você já andou Um caminho muito grande Uma coisa é dizer Ah, eu fiz a EFT E resolvi meu medo na hora Pode ser Eu conheço gente Que aconteceu isso Minha experiência De trabalhar com pacientes Eu provo isso Mas também existem outras pessoas Que não se resolvem De uma hora para a outra Mas quando olha para trás Vê quanto o caminho Já andou com isso Então por isso eu digo para você Não desiste Vá fazendo exercícios da EFT E você vai ter um bom resultado Porém ao mesmo tempo Também eu digo Que pode ser Que esse medo Esteja cobrindo Problemas mais Traumas mais sérios Por baixo Lembranças mais pesadas Do passado E coisas em que talvez Você tem que trabalhar Com mais detalhes Mas tirando isso Vamos lá Vamos fazer o exercício O exercício que eu vou dar Como eu falei É genérico É para Adapte-o Na sua realidade Qual foi o seu medo? Qual o seu medo? Pode ser o medo De dirigir carro O medo de andar de avião Ou o medo de falar em público Ou o medo de uma barata Pode ser o medo específico Dessa maneira Ou pode ser simplesmente O medo Um grande medo Vamos dizer Um grande medo O medo de viver A ansiedade em viver E tudo mais Adapte-o da sua maneira Vamos lá? A primeira coisa Que eu gostaria Que você fizesse É Faça uma lista Específica Dos medos Dos medos Que você tem Pode ser Podem ser vários medos Escolha um deles Faça uma lista Escolha um deles Por exemplo Medo de barata O medo de Medo da vida É uma coisa Muito mais ampla Tente ser específico Nesse que você No que você chama Medo de viver Vamos dizer Tente ser mais específico Assim Feita essa lista Tente dar uma nota De 0 a 10 0 Quer dizer Não tem medo nenhum Não precisa fazer exercício E 10 O medo é muito forte Dê uma nota Dê uma nota Para isso E depois Eu gostaria Que você entrasse Em Sintonia Vamos dizer Em comunhão Com esse medo Seja na forma Do sentimento Como esse sentimento Como esse medo Vibra em você O sentimento de medo Tenta vibrar Esse sentimento de medo Se vier alguma Sensação física Do momento Fala nessa sensação física Tipo Só de pensar Nesse medo Me dá um nó Na garganta Então Pensa no nó Na garganta Se sintonize No nó Na garganta Ou então Simplesmente Se sintonize Na emoção No sentimento Da coisa Se houver Alguma lembrança Ótimo Lembrança De algum incidente Por exemplo Medo de andar na rua Porque eu fui assaltado Então Lembre desse momento Do assalto Momento traumático Do assalto Não se preocupe Se é bastante Forte Essa lembrança Nós Ao fazermos A EFT Nós podemos Relaxar E podemos Soltar Toda Essa carga Negativa Pesada Certo Um momento Então Veja só Primeiro é Identifique o medo Faça aquela lista De medos O segundo é Dê uma nota Para o medo O terceiro é Se sintonize Nesse medo Seja na forma Da emoção Seja na forma De uma lembrança Seja na forma De um sintoma físico Né Nó na garganta Dorme o estômago Coisa assim Ok Estão preparados Agora A partir daí Vamos fazer O exercício Da EFT Então Nós batemos No ponto do Karatê Tanto faz A mão direita A mão esquerda Batemos no ponto do Karatê Deixamos a Respiração Bem livre Bem solta E nessa Sintonia Com o sentimento Com a lembrança Ou com a lembrança Ou com um sintoma físico Nós partimos Para o exercício Eu vou chamar de medo Você pode ser específico No seu caso Vamos lá Mesmo que eu tenha Esse medo Que me paralisa Eu ainda assim Me aceito Me amo Profunda e completamente Mesmo que eu sinta Esse medo Eu me aceito Profunda e completamente Mesmo Que eu sinta Esse medo Que me paralisa Eu me aceito E me amo Como eu sou Ok Agora nós começamos Então A sequência Dos pontos Sempre nessa Se sintonizando No seu medo Como? Seja na emoção No sentimento Seja na lembrança De algum evento Específico Ou seja No sintoma físico Algum sintoma físico Um desses três Mas isso é muito importante Você estar Se sintonizar E sintonizado Nessa emoção Ok? Vamos lá Então eu começo Sempre no início A sobrancelha Vamos lá Eu vou falar Esse medo Se sintonize Nesses aspectos Seus Esse medo Esse medo Que me paralisa Esse medo Que me paralisa Esse medo Esse medo O medo Que não me deixa Viver bem Esse medo Embaixo do braço Esse medo E em cima da cabeça Esse medo Ok? Gente Essa foi uma rodada Eu quero deixar bem claro De novo Continuem Façam mais uns Cinco minutos Cinco, dez minutos Especificamente Para o que você tem Se é a sensação De medo Você se sintonizou No medo mesmo Simplesmente você Repetir esse medo Esse medo Esse medo Está legal Desde que você Esteja sintonizado Nessa emoção Se for Uma questão De uma lembrança De algum evento Específico Ah, aconteceu tal coisa E me deixou Traumatizado na vida Com medo na vida Vá fazendo Vá Vai Na sequência Dos pontos Assim Em cima da cabeça Em cima da sobrancelha Do lado do olho Embaixo do olho Nessa sequência Dos pontos Vá falando Exatamente O que aconteceu Vibrando O que aconteceu Para soltar Aquela vibração Negativa Ou Se você estiver Pensando no medo E te deu um sintoma físico Tipo Por exemplo Nona garganta Então você vai fazendo Esse nó na garganta Esse nó na garganta Até soltar O nó na garganta Isso é muito importante Seja Num sentimento Na lembrança De um evento Ou num sintoma físico Isso é muito importante E com isso Nós vamos nos aliviando Da carga energética A partir daí Você vai ver Que a sua vida Vai mudar Posso garantir isso Para você Por minha própria experiência E também De inúmeras e inúmeras Inúmeras pessoas Que eu tenho tratado No processo Da EFT Eu garanto Para você Espero que você Também tenha Esse bom resultado Qualquer dúvida Qualquer dúvida Específica Por favor Entre Entre em contato Comigo No meu site www.equilibriocontinuo.com.br Será um prazer Poder ajudar você E se você tiver Se você achar Que for muito sério O seu medo Talvez seja bom Você fazer até uma consulta Uma sessão especial Da EFT Onde você pode Junto com o terapeuta Da EFT Ir mais a fundo Nesses detalhes Mas gente Eu desejo Fica aqui O meu voto De sucesso Muita saúde Muita felicidade Muita paz E principalmente Muito bom humor Tá gente Muito legal Muito obrigado Valeu